Oi, gente! Não, desde baixo, desde o pé. Oi, gente! Tudo bom com vocês? Estamos aqui num leilão de gado do Ivan Zurita. Chiquérrimo. Só tem gente famosa, gente rica, gente engenheirada. As socialites todas aqui, dona de gado. Aqui dentro possuem os sêmen mais caros do mundo. Será que é do mundo? E parece que a Claudinha Leite vai sair daqui a pouquinho. Andrés! Presidente do Timão! Já viu alguma vaca preta e branca aí? Até agora não. Os seus chifres são adquiridos ao longo dos anos. Eu sou mocho. Mocho, sem chifre. Ah, tá bom, Zé. Olha a marca que fez ali, ó. O que você mais admira num garanhão? A beleza dele. Boiola. Dá um beijinho da Sabrina. Não vai aparecer a televisão, né, meu bem? Como chama o programa que eu trabalho? Tem vários. É, tem vários. É, tem vários. É, tem vários. É, é um beijinho. Você é reprodutor ou você é de coorte? Silent ou não? Ainda não. Ainda não. Maria Bethany e Alcione, do Pânico. Vocês estavam maravilhosos no prêmio da música brasileira. Foi uma emoção cantar com vocês. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu. Vai buscar essa saudade. Sonho meu, com a tua liberdade. Sonho meu. Sabe o que a gente queria te pedir? Pra você um dia fazer a Daniela Mercury prateado. Que tem o Fred Mercury prateado no Pânico. Você poderia ser a Daniela Mercury prateado. Ó, ótima ideia. Adorei. Sabe dançar? Você poderia ser a Daniela Mercury prateado. Cláudia Leite. O que você está fazendo hoje aqui no Leilão de Gado? Eu acabei de comprar um gado. Estravasa, libera e joga tudo pro ar. Eu quero ser feliz antes de mais nada. Pronto. Mentira. Vim porque sou Cláudia Leite. E você já acordou alguma vez azeda? Sim. Produtos com TPM são constantes. Quando o leite é azeda, sai de baixo. Sabe quanto custa mais ou menos um gado aqui hoje? O sêmen de alguns bois é mais caro do que... O Brad Pitt. O Brad Pitt. É verdade. O sonho é mais besta que é uma só. Vem aqui falar comigo. Eu vi você ali. Você entende gado. Eu fiquei impressionada como você entende. Eu faço genética de gado. Eu sei de genética. Eu sei de gado. Por que eu saio com essa pinta na testa, então? Ah, então. Porque você é a sortuda. A verdade tem sêmen daqui que é melhor que o sêmen do Brad Pitt? Ah, tem. Ah, tem. Na minha fazenda eu tenho sêmen melhor do que o Brad Pitt. É? Parabéns. E estamos aqui hoje leiloando um gado gigantesco. Vem pra cá. Vamos começar o leilão. Quanto você dá? Cinco centavos. Não, quem dá mais? Quem dá mais? Sou seu fã. Meu filho é corintiano. Eu sou corintiano. Falei que eu vi você hoje aqui pra eu tirar uma foto com essa blinda pra mostrar pro meu filho. Agora eu fiquei mal. Eu sacaneei. Eu falei que você era um touro. Suei todo. E você veio meu fã e veio pedir pra tirar foto comigo. O seu filho é do seu tamanho? Quase. Vai ficar maior, né? Então, gente, como eu falei pra vocês, se o Moacir é bom, o sêmen do Moacir vale muito a pena. Quem vai querer? Edu Guedes, dá uma voltinha pra gente. Você trocaria um sêmen do Edu? Olha o que você vai... Você sabe de onde vem a sêmen. Por quê? Você sabe de onde vem a sêmen. Eu não entendo essas coisas. Ai! Ai, doitada. Eu tô apertando muito. Ela vai quebrar meu braço. Você acha que um sêmen do Edu vale mais ou menos que um sêmen de um gado do seu pai aí, por exemplo? O meu resultado é a Maria. A Maria. Pensa, quanto... Ah, você querendo o que ela fez, né? O que é pior num churrasco? Quando a linguiça fica muito dura ou quando a maminha cai no chão? Eu não gosto de linguiça dura, não. Pior o cozinheiro distraído que queima a rosca. Você já queimou uma vez? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu tô sempre atento. Você sabe que uma mulher precisa de três bichos pra ser feliz, né? Não sei ainda. Um jaguar na garagem, um leão na cama e um burro pra pagar as contas. Você concorda com essa afirmação? É... Não. Não, de jeito nenhum. Pode ser presente os três? Não. Esse é o três em um, seu? Falta o jaguar na garagem. Ele não tem nada de burro, né? Esse é o problema. Olha o burrinho ali, ó. Você não é o leão, não, bem. O leão tá bem longe. Você acha que a gente pode encontrar, nós mulheres, esses três em um? Meninas, desistam. Não, o leão na cama eu exijo. O jaguar eu abro mão. O burro eu abro mão pra eu trabalhar todo dia. Mas o leão na cama a gente tem que ter, na verdade. Mas isso você pode ter de outro jeito. Ai, vamos cantar sua música nova. Como que é mesmo? É, eu já escutei algumas vezes. Você é amiga e não sabe a música da amiga. Não, eu sei quando você canta junto. Bota o coice nela. Eu quero montar cavalo e segurar na sua crina. Dá um beijo no sinal da Sabrina. Ai, que nojo. Eu não acredito que você fez isso. Você nem é meu namorado. Você foi muito ousada. Fui ousada, né? Eu fui muito pobre. Mas pode falar uma coisa? Isso dá muita sorte. Eu sou a única mulher que tem um pintão no meio da terra. Eu sei que não vai dar sorte. Então podem anotar aí. Cláudia Leite, beija o pintão de Sabrina. Você é o Ivan Zurita. O Emílio é o Emílio Zurita. O Emílio é genérico seu? Não, não tem nada. Ele é a versão argentina. Zurita é argentino. O senhor necessita de um companheiro. Cabelos bonitos, sedosos. É natural tudo. Gente, eu tô impressionada. Vira, He-Man. Deixa eu te falar uma coisa pra você. A sua mulher, quando eu tava... Você não tem mulher? Não. Não tem ninguém pra puxar seu cabelo? Você gosta quando puxa seu cabelo e tá te pegando por trás? Ei, baitula, vai. E veio muita gente aqui, uns aí intrometidos, que não gastaram um real aqui, não compraram um gado. Comeram, beberam. Não sei com que dinheiro eu vou fazer vaquinha pra comprar gado. O sêmen é muito caro, não é? Esses sêmen, essas vacas. Não. Maria Braga, sabe o que ela falou pra mim? Ela falou assim, na fazenda dela, que ela comprou um sêmen seu. Não, não seu, seu. Não, mas eu acho que tem um trabalho genético de linhagens, né? Simples a história. A minha linhagem é boa ou a minha linhagem é ruim? Eu acho que os seus pais... E por que que nasceu esse pinto no meio da minha testa? Então, esse é uma deformação genética. É bom, mas eu acho que é um fluido. Isso é isso!